Conta no Azul, com 331 milhões de reais em caixa. Assim, o Espírito Santo fechou o ano de 2017. A gente começou a ter uma recuperação da receita, principalmente no segundo semestre. A receita tributária, receita de ICMS, contribuiu positivamente. E a renda do petróleo, a gente viu o preço do petróleo subindo e também acabou contribuindo para esse superávit. O dado faz parte do relatório de gestão fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. O levantamento também mostra que o Espírito Santo gastou 43,3% da receita com gastos com pessoal, abaixo dos 44% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O endividamento do Estado caiu em relação a 2016, de 25,15% para 17,39%. A maior preocupação do governo tem sido com o gasto com a Previdência, que vem aumentando ano após ano. Em 2017, o déficit chega a quase 15%. O Espírito Santo tem essa preocupação, de fato está acelerando, afinal, cresceu 14% de um ano para o outro, esse aposta da Previdência, o déficit da Previdência. E preocupa, eu acho que se for para botar uma bandeira de prioridade, é uma prioridade a ser discutida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto